Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui reunidos para mais um panorama econômico, discutir a rotina e o mercado de pagamentos no Brasil e no mundo. Meu nome é Bernardo Piquet, diretor do Instituto Propag, e como sempre estou aqui com o meu parceiro Carlos Ragazzo. Tudo bom, Ragazzo? Tudo bom, Bernardo. Tudo bem? Maravilha. Vamos lá, hoje é uma conversa super interessante. Hoje a gente vai conversar sobre pagamentos como serviços. A tecnologia, ao longo dos últimos anos, vem adentrando em diversos segmentos e diversos mercados. No mercado de pagamento financeiro não é diferente. Isso vem aproximando ainda mais os serviços de pagamentos da rotina dos usuários finais. Então, os serviços de pagamentos cada vez mais integrados com o dia a dia das pessoas. Dentro desse contexto, surge uma nova forma de ofertar os serviços de pagamento, que é começar a entender os serviços de pagamento como um serviço propriamente. Payments as a service, que podem ser oferecidos e distribuídos para os participantes distintos, não necessariamente aqueles autorizados a funcionar como tal. Dentro desse contexto, vou aproveitar para lançar a primeira pergunta e entender de você, Ragazzo, qual é a sua percepção sobre o que é o pagamento como um serviço, esse conceito que a gente vai discutir hoje. Olha, esse é um conceito bem interessante. Primeiro porque ele não se aplica só a pagamentos. Na verdade, a gente está vendo uma série de serviços que estão sendo lançados por meio de uma plataforma que fica numa nuvem e que entrega uma determinada prestação de um determinado serviço para consumidores. Então, aqui o que a gente está vendo? O Payments as a Service é um serviço que é prestado para uma empresa terceirizada, uma plataforma que oferece serviços online, que presta esse serviço para vários varejistas, vários comerciantes, vários estabelecimentos e viabiliza aceitar pagamentos eletrônicos por diferentes meios de pagamentos. Então, você pode ter cartão de crédito, você pode ter transferência bancária em tempo real, a gente vai ver, por exemplo, eventualmente o Pix, transferência bancária, débito direto, você tem vários perfis de operação que podem acontecer isso. E ela é uma plataforma integrada, você tem várias situações que estão viabilizadas a partir disso. Tem o hardware, tem o software, tem o gateway, você tem uma solução que é totalmente integrada para que o varejista, enfim, o estabelecimento, não tenha que se preocupar com nenhuma questão disso. E o importante disso é que não só é o pagamento, como também você viabiliza os comerciantes a lugar para integrar outros serviços nas soluções de pagamento. Então, o que a gente viu aí de uma pesquisa inicial, até, enfim, isso vem desde 2016, 2017, você vê, por exemplo, programas de fidelidade, você vê programas de recompensa, você vê análises de dados. É uma ideia de você conseguir jogar dentro da solução de pagamento uma série de outras funcionalidades para você transformar isso em uma solução melhor para o seu cliente. As pessoas até entendem isso, pagamentos como se fosse um serviço, como se fosse um canivete suíço de alta tecnologia. Eu gostei desse exemplo que eu vi em uma matéria do Payments, que a gente gosta muito de citar aqui. Então, assim, não está acontecendo só com pagamentos, a gente está vendo isso, eu mesmo trabalhei um tempo atrás com o caso envolvendo em communication as a service, o pessoal está recebendo aí SMS, WhatsApp, outros perfis de comunicação, mas agora a gente está voltando e vendo também que pagamentos é algo que também pode funcionar nesse modelo de plataforma via nuvem. Muito interessante. Eu acho que segue na esteira dos próprios movimentos regulatórios, de poder democratizar ainda mais esse serviço, trazer mais concorrência. E aproveitando esse gancho, vou te perguntar exatamente sobre o que os novos movimentos regulatórios representam para a oferta de serviços de pagamento, de pagamento as a service. Eu acho que tem o primeiro que é óbvio, que é você incentivar-se a ter novos players no mercado. Então, a ideia de você oferecer uma plataforma integrada de transferência, que torne transações mais seguras, mais rápidas, tem tudo a ver com o movimento regulatório que aconteceu via o PSD2. Lá na Europa, alguns anos atrás. Então, esse é um primeiro movimento que fica claro. Então, quando você olha e começa a apresentar também para os bancos uma dúvida. O que você faz? Você vai investir na sua infraestrutura ou você vai começar a contratar essa infraestrutura? Então, a ideia de você construir ilhas de pagamento ou fazer o que eles chamam de soluções de band-aid, dado o perfil regulatório que você tem, você começa a ter uma certa arbitragem entre você desenvolver ou você contratar uma plataforma especificamente para isso. Mas o que eu acho, honestamente, é que isso tem muito a ver com a ideia de você fomentar a entrada de diferentes tipos de players. E esses players têm vantagens comparativas em relação aos prestadores incumbentes. E até mesmo em relação a algumas fintechs que tentam trabalhar em mais de uma vertente. O sujeito que é especializado nisso, ele vai conseguir ter escala, ele vai conseguir diversificar as soluções, ele vai entender o cliente de uma forma mais interessante e ele vai ter uma noção muito clara de como funcionar nesse ambiente de nuvem. Que não é uma tecnologia que todo qualquer prestador tem hoje em dia. Os bancos até estão começando a fazer essa migração. Mas as plataformas têm isso de maneira muito mais clara. Bom, eu acho que esse ponto que você trouxe é extremamente importante. Conversa muito com a agenda do Banco Central de promover competição quando a gente fala de serviços de pagamento de uma maneira geral. Então, ele traz... Num país que tem uma diversidade de demanda tão grande, um país continental, com realidades tão distintas, você ter a possibilidade de ter vários competidores interagindo, entendendo demanda de forma diferente, conectando com o sistema de maneiras distintas, mas sempre sobre o olhar da regulação, de uma forma atenta e segura. Eu acho que está super alinhado com o exercício comum de democratizar serviços de pagamento. Tornar ele mais acessível e mais corriqueiro para as pessoas. Eu acho que tem feitos colaterais super positivos sobre a ótica tanto de segurança, de digitalização, de inclusão financeira, etc. Então, acho que esse movimento gera um grande valor nessa direção que a gente sempre defende aqui e sempre apoia. E aí, dentro desse contexto, eu queria te fazer a pergunta como é que você vê a relação desse movimento de serviços de pagamento, da oferta de pagamento como serviço, tanto para o universo varejista e aprofundando especificamente as dimensões do banco que você mencionou no tópico anterior. Você acha que vale a pena um olhar mais específico porque vocês têm um olhar super interessante sobre? Então, para aprofundar um pouquinho mais o que eu falei sobre banco, primeiro que você tem essa dinâmica dessa arbitragem entre valer a pena desenvolver ou simplesmente adotar um serviço de uma plataforma terceira. Isso tem a ver com um grande ponto que está acontecendo em vários tipos de mercado que eu vejo isso o tempo inteiro. Para onde você vai direcionar a sua equipe interna de TI? Para desenvolver uma plataforma que vai funcionar só para os seus clientes ou para trelar ela, poder fazer com que ela consiga se adequar e se conectar com uma plataforma maior. Vários bancos estão fazendo isso. Eu vi alguns estudos europeus dizendo que você teria até a possibilidade de economizar 50%, 60% em custos de transação dado ao desempenho e escalabilidade que melhoram a partir do Payments as a Service, da plataforma. Porque a ideia do modelo de negócio do Payments as a Service é você crescer com o cliente. Então, não é uma ideia de você aumentar o que vai ser cobrado do cliente, mas sim achar uma dimensão de preço que vai permitir com que você ganhe mais escala. É uma diferença. O modelo de plataforma é diferente do que a gente se preocupava antigamente. A gente se preocupava antigamente com o modelo de negócio que se tornando vencedor ia aumentar preço e ia reduzir oferta. O modelo de plataforma vai na direção contrária, porque ele aumenta oferta justamente com a premissa de manter o preço lá embaixo. Porque assim ele consegue ter escalabilidade, ele consegue ter escala e ele consegue se manter no mercado. Inclusive tendo a visibilidade de para onde ele vai se diversificar. E aí entra a questão do varejo. Porque o interessante do varejo é o seguinte, você vê já uma demanda muito clara com aumento de uso de cartão de crédito, com carteira eletrônica, cartão de débito, banco online. Isso está muito claro pós pandemia. Já estava um processo antes disso e a gente vem discutindo isso várias vezes aqui. E aí nasce aquilo que a gente discutiu no panorama da última semana, que é uma necessidade de você começar a customizar e você oferecer processos em que facilitem, em que se facilita um pouco a dinâmica de pagamento do consumidor. A gente vê vários exemplos interessantes. Tem muita coisa legal surgindo a partir disso. Então você vê a Dominos, por exemplo, foi um exemplo que eu vi também de notícias lá de fora. Você pode pagar por um emoji, uma ideia de você conseguir se comunicar com a geração mais nova e fazer um meio de pagamento online que esteja atrelado ao tipo de população, ao mercado consumidor da pizzaria. Da mesma maneira como você tem, por exemplo, para softwares de aluguel de carros, para você facilitar o pagamento desse aluguel, para autorizar transações. Tudo isso parte de uma dinâmica de você conseguir entender, ao mesmo tempo que você tem uma base muito grande, mas você também consegue entender tipos específicos de demanda que surgem desses varejistas para você melhorar a experiência de pagamento do consumidor. e, como eu já te falei antes, para você agregar outras funcionalidades nesse processo. Então, acho que ele meio que muda a dinâmica do dia-a-dia que você vai ter de pagamento. Pagamento é sempre algo que a gente imagina como doloroso. Ele não precisa ser. E o Permanent das Açores demonstra por que ele não precisa ser e como ele não precisa ser. Eu acho que tem um ponto super relevante que talvez negligenciado historicamente, mas que naturalmente desde o início da regulação do Banco Central, que começou a fomentar a entrada de novos credenciadores e novos adquirentes começou naturalmente a ser visto com um pouco mais de cuidado, que é o pagamento ele é um momento muito importante na experiência de consumo, na experiência que você tem com a loja, com quem você está adquirindo. Então, seja ela no mundo físico, seja ela no mundo online. Então, você fecha toda aquela experiência que várias vezes o estabelecimento comercial tenta prover para o seu cliente, o grão final ali é a experiência de pagamento. Então, é importante que essa experiência de pagamento seja com o mínimo de atrito possível, seja uma experiência de fato agradável, que você consiga ter essa conclusão dessa experiência e sair com a boa memória da loja que você adquiriu bem ao serviço para você ter interesse em voltar. Então, essa toda essa discussão ela conecta muito com isso, também conecta um pouco mais com a autonomia que o logista eventualmente vai ter na ponta de poder desenhar isso de forma melhor, de forma mais conveniente para ele e para a relação que ele quer estabelecer com o seu usuário final, com o seu cliente. Então, acho que a gente sai um pouco do universo antigo se tem uma solução rigorosamente para todos os tipos de estabelecimentos e hoje você tem começa a conversar de uma forma muito mais estruturada e profunda sobre formas de personalizar essa experiência conforme demanda e ter acesso às informações e por aí vai. E aí, dentro desse contexto, naturalmente, a gente falou aqui muito dos pontos positivos, mas naturalmente tem pontos a ser chamados de atenção, vamos chamar simples e vamos chamar de problema. Então, o que é que na tua percepção são pontos que a gente deveria ficar atentos que podem ser ou situações de riscos ou consequências menos esperadas ou menos agradáveis que a gente deveria considerar quando a gente pensa no desenvolvimento desse sistema de pagamento como um serviço? Olha, tem uma visão positiva do payment as a service, então até tem uma certa dificuldade de chegar e apontar tem problema A, tem problema B. O que se fala um pouco são algumas situações relacionadas à dependência do fornecedor, porque é óbvio, é muito bom que você tenha parte do trabalho que seja feita terceirizada para alguém que seja melhor do que você naquilo, mas ao mesmo tempo você tem que se atrelar ao seu business a ele, então ele tem que ser confiado. Não acho que isso é uma peculiaridade do payment as a service, isso é em qualquer parceria que você tem. O que tem de peculiaridade é o fato de alguns distos de segurança serem especificados, como o software do PAS, o payment as a service, ele está disponível no ambiente e não é privado, tem vários usuários tendo acesso aos recursos básicos, tem algumas preocupações sobretudo com dados confidenciais ou requisitos de compliance que você tem que adequar para você poder utilizar. Então aí obviamente tem uma questão de compatibilidade, então cada empresa vai ter que ter a sua solução de TI interna para você conseguir se conectar com essa infraestrutura. mas isso acontece e está acontecendo com vários setores. Parte dessa ideia de você começar a construir uma infraestrutura da tua empresa para poder conectar com um prestador de serviços que está na nuvem, que é uma plataforma online. Então isso é meio que growing pains, está todo mundo passando por isso, é um processo que está começando a se massificar no Brasil, aliás está começando a se massificar no mundo inteiro, alguns lugares estão um pouco na frente, outros lugares um pouco atrás, mas é um processo que acontece. eu acho que ele tem dois grandes vértices. Primeiro você tem a tecnologia que torna a oferta disso possível, você tornar o payments as a serviço uma realidade e você do outro lado você já tem uma demanda que já consegue identificar o valor desse serviço. É basicamente uma situação de encontro entre oferta e demanda que não existia até alguns anos atrás e no Brasil está começando a se transformar em algo concreto. Não só pela diversificação dos formatos de pagamento que o Pix entra para botar mais um molho na salada do que já existe, mas também porque você também consegue ter uma sofisticação nessa ideia da experiência do usuário que não era tão relevante antigamente e que hoje a partir dessas possibilidades de tecnologia fazem parte do rol do que um consumidor espera de um prestador de serviços e foi muito que a gente discutiu na semana passada com essa ideia de customização. Esse assunto é super relevante e extremamente interessante. A agenda do Banco Central naturalmente vai fomentar isso e vai voltar a conversar sobre esse assunto de diferentes prismas. Eu acho que a tecnologia evidenciou essa demanda por um serviço um pouco mais personalizado porque as pessoas naturalmente vão tendo acesso a isso em outros segmentos na hora que eles consomem outros produtos que não financeiros e acabam criando essa referência e querendo trazer isso para o segmento de pagamento e o segmento financeiro também. Afinal de contas o consumidor ele é um só apesar de consumir de diferentes mercados então boas experiências que ele tenha em outros segmentos ele quer trazer universalizá-las mas eu acho que essa agenda de PIX por exemplo que já está sendo implementada com bastante êxito sobre a perspectiva do participante indireto fomenta essa discussão o Open Banking também sobre a ótica de acesso e compartilhamento de dados dá um insumo à matéria-prima super relevante para que essa customização possa acontecer a estruturação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados com compartilhamento de outras informações me dá ainda também mais relevância para além dos assuntos financeiros você poder ter acesso a entender melhor o seu usuário final o seu cliente sobre a perspectiva ainda mais sistêmica então você consegue desear um negócio ainda mais encaixado com a demanda dele então acho que sobre diferentes óticas a gente vai acabar voltando para esse assunto algumas vezes ao longo do tempo das próximas semanas meses e quiçá ano porque tem bastante coisa para evoluir então a gente vai voltar a discutir esse assunto fiquem atentos e hoje a gente teve essa conversa super interessante que certamente foi o pontapé inicial de uma discussão que vai se estender ainda por longos anos e tem bastante coisa para ser desenvolvida no varejo e no mercado de pagamentos como um todo Ragazzo muito obrigado pela tua participação mais uma vez eu te agradeço pela troca de experiências e percepções super ricas lembrando para todo mundo que a gente está online e ativo nas redes sociais LinkedIn Instagram e no nosso canal no YouTube inclusive o canal no YouTube que parte das pessoas escutam esse nosso bate-papo através do nosso canal no YouTube Instituto Propag e também a gente está com o nosso podcast nas principais plataformas de podcast entre eles o Spotify por exemplo então fique à vontade entre em contato com a gente mandem recado dúvidas sugestões e críticas que é sempre um prazer receber e poder trocar com vocês semana que vem estamos de volta para falar um pouco da retrospectiva do ano a gente vai ficar ansioso para poder ter essa conversa no que vem que certamente vai ser rica de um ano super especial e super atípico tem bastante coisa para a gente falar um grande abraço tchau tchau gente